Adelino Aguiar tem cidadão aí com endereço novo em Parintins, da aldeia para a carceragem da unidade prisional. É isso mesmo. Esse homem que você está vendo aí, Adelino, ele foi preso hoje pela manhã, em cumprimento ao mandar de prisão expedido pela justiça, após ele abusar de duas crianças. Duas crianças, uma de nove anos e a outra de sete. Olha, foi difícil localizar, mas a polícia não desistiu. E uma equipe comandada pela delegada Marna de Miranda hoje foi até uma pousada na rua Alberto Mendes. Lá estava Jorge Garcia Oliveira, 45 anos. Está preso. Vamos agora ouvir as palavras da delegada Marna de Miranda, que juntamente com a equipe, após receber essa informação, trabalhou, fez o pedido de prisão e está aí o resultado. Foram dois estupros, porque nós temos duas vítimas, duas crianças. Nós temos laço parentesco entre autor e vítimas. São indígenas. Nós, inclusive, soubemos na época do fato, que esse fato foi em junho, foi dia 15 de junho, através da imprensa, que nos procurou para saber se nós tínhamos alguma informação do fato. Então, como era barreirinha, nós ainda não tínhamos. Então, nós ficamos sabendo através, justamente, de uma pergunta da imprensa. E aí foi quando as investigações começaram. Nós fomos ao Jofre, onde essas crianças estavam hospitalizadas. Elas estavam muito lesionadas. Elas estavam, inclusive, contraíram doenças venéreas. Elas foram submetidas a todo o processo, o procedimento que o SAVS oferece. Nós também tivemos a ajuda da FUNAI, da DICEI. Então, hoje, nós conseguimos... Ah, então, nós diligenciamos aqui por Parintins mesmo. Nós representamos pela prisão preventiva desse infrator, deste abusador. Nós ouvimos a mãe das crianças. Nós juntamos toda a materialidade possível desse crime, com os laudos, com o receituário médico, com o prontuário médico das crianças que o Jofre nos forneceu. Nós conseguimos o mandado de prisão ainda no plantão, mas, até hoje, a gente não tinha conseguido cumprir a prisão dele, porque ele tinha sido expulso da aldeia, onde ele vivia. E, hoje, nós obtivemos essa informação, inclusive, em parceria com os servidores da FUNAI, de que ele estava trabalhando num barco. Nós conseguimos efetuar a prisão dele numa pensão, numa pousadinha que fica nas proximidades do barco onde ele estava trabalhando. Então, agora, ele vai ser submetido à audiência de custódia e vai ficar à disposição da justiça. Portanto, esse homem aí, indígena, da etnia Satere Maué, que residia na região do rio Andirá, passou, depois de ser denunciado, quase um mês foragido. E, hoje, ele foi localizado preso. Foi, agora, há pouco, para o exame corpo e delito. Vai para a audiência de custódia e, possivelmente, hoje, baixará para a unidade prisional. Foi, é abusado de ter abusado de duas crianças lá na aldeia, onde ele residia, na área indígena. Adelino na guerra.